Hoje nós vamos falar sobre cinco regras que Joy Vitale, um renomado escritor de livros de autoajuda, desenvolveu. Eu vou falar para vocês, para realmente vocês terem riqueza e felicidade, segundo ele. E essa técnica ele utiliza, que são essas regras, e dá muito certo comprovadamente. Então, vamos lá. Segundo Joy Vitale, ele estava conversando com um amigo no local e um amigo dele perguntou qual o segredo para ter felicidade e riqueza. Ou melhor, qual o segredo da felicidade e da riqueza. O Joy Vitale respondeu, somos a única razão de tudo o que acontece na nossa vida. Ou seja, é o que eu falo aqui no canal, nós criamos a nossa realidade. O amigo dele ficou incrédulo, não estava acreditando naquilo que ele estava falando. E quase gritando, falou assim, como isso é possível? O amigo dele ficou realmente, não esperava aquela resposta do Joy Vitale. E perguntou, como isso é possível? E falou, o Joy Vitale, não sou responsável por um acidente de trânsito, ou pelo fato de perder o emprego, meu emprego, ou por qualquer outra coisa que a vida ponha no meu caminho. Esse amigo dele falou para ele, gente, observe bem isso aqui, para vocês gravarem na mente de vocês. Não dirijo por aí imaginando acidentes. Ou seja, ele não fica dirigindo imaginando que vai sofrer um acidente. O amigo dele falou, né? Aí o Joy Vitale respondeu, talvez não de maneira consciente, mas você assiste aos noticiários da televisão, eu já falei isso aqui também no canal, que sempre abordam assuntos negativos de grandes acidentes e assassinatos e outras informações, outras notícias. Ou seja, então, sua mente está absorvendo toda essa programação. Gente, é isso mesmo. Você fica ali na frente, eu não fico, tá? Eu não assisto televisão. Se eu quero ver alguma notícia, alguma coisa, eu uso outros recursos, né? Eu não fico. Porque é muita coisa ruim. E isso a tua mente vai absorvendo. Vai e a coisa acontece com você e você não sabe porquê. Mas como eu não estava pensando nisso, mas tua mente já absorveu isso aí. Você está numa rodada de amigos? E aí surgem vários assuntos negativos, de morte, de não sei o que lá, de coisas ruins na vida. E você está ali, está achando tudo natural, que está ali naquele meio, está conversando e está absorvendo. Até mesmo na família, né? Acontece essas coisas. É comum isso aí acontecer. E aquilo vai absorvendo. Você vai absorvendo. A tua mente vai absorvendo e vai gravando. Vai gravando, tua memória está ali. E você não percebe isso. Tem um ditado popular que diz, me diga com quem andas, que te direi quem és. Aí. Isso, a partir daí, a gente já pode imaginar, né? Então, a gente tem que realmente procurar estar perto de pessoas que realmente tenham o mesmo propósito que o nosso. Querem crescer na vida. Querem ter uma vida abundante. Querem ter saúde. Querem ter alegria. Não sofrem de coisas maravilhosas na vida. Evitar. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Evitar estar perto dessas pessoas que só abordam assuntos negativos. Essa situação, gente, só piora. Não é que você vai tirar isso 100% da tua vida. Mas você não pode ficar isso como prioridade na tua vida. Que, às vezes, as pessoas já vivem tanto envolvidas com esse tipo de coisa que não se dão conta e, quando percebem, a vida já passou. E elas não ganharam nada com isso. Só perderam. É isso que não pode. A gente vive só de coisas boas? Não. Ontem mesmo eu fiz um vídeo, de ontem, falando sobre essa situação no Rio Grande do Sul, de pastores. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Para quem não assistiu, assiste esse vídeo. E, realmente, eu estava bem chateada. Ainda estou, assim, não aceitando, não aceito esse tipo de coisa que eu falo no canal. Mas isso eu não internalizo. Eu não deixo que isso mexa com a minha mente, assim. Que fique ali, sabe? Que leve para dentro da minha casa, interfira na minha convivência, no meu lar. Eu não deixo que isso aconteça. Eu sei muito bem administrar essa situação, sabe? Com aquelas coisas ali, mas eu não fico internalizando. Sabe? Eu falo e já boto para fora tudo aquilo. Porque, é lógico, nós passamos por situações difíceis. Então, a gente tem que se preparar para o melhor. Sempre acreditar que tudo que vai acontecer na nossa vida são coisas boas, tá? Então, o Joe Vitale criou cinco regras para você obter riqueza e felicidade. A primeira, ele diz, você sabe com clareza o que você não quer e foca nela. É verdade. É muito comum nós focar naquilo que não queremos. Como, por exemplo, não quero pagar essas contas. Não quero ser pobre. Não quero carro velho. Não quero esse carro velho. Não quero essas dores na minha costa. Exemplo. Inclusive, ele chama isso de trampolim. Isso é a coisa que não interessa para a tua vida. Passa, você tem que buscar a coisa melhor, né? Está ali naquele momento, mas você tem que buscar a coisa melhor. Então, você foca nisso. Isso é a primeira regra. Você não pode focar nisso aqui. Mas, quando você sabe o que você não quer, é mais fácil de você ter clareza naquilo que você quer. Então, se você sabe que você não quer um carro velho, que você não quer ter dores na costa, que você não quer ser pobre, então, tem a segunda regra. Ter clareza no que realmente deseja. Saber o que você quer de fato. Ou seja, não tenho dinheiro, não quero pagar a conta, não. Você tem que colocar assim, quero dinheiro sobrando para comprar tudo o que desejo. Quando você fala, não quero pagar essas contas, você tem que falar assim, quero dinheiro sobrando para comprar tudo o que desejo. Não quero ser pobre. Você fez na primeira regra. Na segunda regra, você vai falar, quero riqueza na minha vida. Não quero carro velho. Você vai falar, quero carro novo. Não quero essas dores na costa. você vai falar, quero ter uma coluna saudável. Ou seja, você tem que realmente focar nas coisas boas. Porque quando você fala, não quero pagar essas contas, não quero ser pobre, essas contas, ser pobre, carro velho, tudo vai ficando na sua mente. E isso aí é que vai fazer a festa de forma negativa na tua vida. Porque quanto mais você fala daquilo que você não quer, foca nas coisas negativas, na escassez, observe isso na tua vida, mais vai aparecer coisas ruins na tua vida, mais vai aparecer escassez na tua vida. Então, você tem que esquecer. A terceira regra, clareza de pensamento, ter convicção no que realmente você deseja. Ou seja, deixar de lado as crenças limitantes. Quando a gente é criança, a gente ouve muito, na casa, amigos, na casa da gente, dos tios, do pai, da mãe, na maioria, na maioria das vezes. Ganhar dinheiro é difícil. É, a pobreza é assim mesmo. Eu não gosto de rico, porque rico... Não! Você não pode aceitar isso. Você tem que tirar isso da sua vida e criar novas convicções. Você tem que dizer que você ama o dinheiro, que o dinheiro é teu amigo, que você é uma pessoa saudável, que a tua família é maravilhosa, que tudo que chega para você chega com muito amor, chega com muita facilidade. Tem que acreditar nisso. A convicção move a nossa energia. Então, nós temos que ter convicção daquilo que queremos. Quarta regra. Acredite. Coloque a emoção no que você deseja. Acredite e coloque a emoção no que você deseja. Crie uma imagem. Imagine o que você quer para a sua vida. Já se dê a permissão de você viver o que você quer para a tua vida. Então, imagine e já crie uma imagem numa casa linda, maravilhosa, dormindo no quarto ali com ar-condicionado, uma bela de uma cama, com os travesseiros lindos, a cama com o lençol lindo, maravilhoso, tudo maravilhoso, um belo do quarto lindo. sabe? Você vai se imaginando. Quero um carro novo. Se imagine dirigindo um carro lindo, maravilhoso, com outra família, com lugares maravilhosos. Faça isso. A quinta. Permita viver todos esses sonhos. Não tenha dúvida. Acredite que você é digno e é digna de viver tudo isso que você quer para a sua vida. Acredite. Agora, eu sugiro também, que o Joe Vitale fala isso, que você faça uma relação de tudo que você quer. Faça uma relação e todo dia dê uma olhadinha naquilo ali. E foque. Cada vez que você for realizando daquele sonho, você vai riscando. Vai riscando. Mas não fique ali 24 horas com ansiedade. É isso que atrapalha. Sabe? E todo dia, seja grato, seja grata, agradeça. Todos os dias. A gratidão é um sentimento tão poderoso. Quando você agradece, a graça desce. Só vai acontecer coisas maravilhosas na tua vida. Faça isso. Que Deus nos abençoe. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.